Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Cana Carame Brasil. Nesta aula, eu vou estar falando e apresentando para vocês a metamorfose da borboleta. Mas para começo de conversa, você sabe o que é metamorfose? Bom, uma explicação bem simples e rápida, metamorfose significa transformação. Os insetos passam pela metamorfose, que acontece em várias fases, do ovo até a forma adulta do inseto. As borboletas, por serem um inseto, sofrem a metamorfose até chegar na sua forma conhecida por todos, que é aquela forma com asas bem bonitas e coloridas. Mas antes, ela passa por diferentes formas e mudanças. Essa metamorfose da borboleta, essas mudanças, acontecem em quatro fases. A fase do ovo, a fase da larva ou lagarta, a fase da pupa e, por último, a fase adulta da borboleta. A primeira fase é a fase do ovo. No acasalamento, o esperma do macho é transferido para o abdômen da borboleta fêmea e, após isso, ocorrerá a fecundação. Após o acasalamento, a borboleta fêmea irá depositar os ovos em folhas de plantas, que servirão, posteriormente, de alimento para as larvas. Os ovos demoram de cinco a quinze dias para eclodir e, finalmente, liberar as larvas ou lagartas da borboleta. Segunda fase, que é a fase da larva, também conhecidas como lagartas. Nessa fase, elas possuem um corpo alongado e cilíndrico. Algumas delas possuem pelos que podem causar queimaduras ao contato. Nessa fase, a sua alimentação é na base de folhas e é dessas folhas que as larvas vão tirar todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Essa fase tem uma duração, mais ou menos, de um a oito meses. E, neste período, as larvas sofrem várias mudanças, principalmente em sua pele e coloração. Após esse período, a larva vai prender-se pela parte traseira de seu corpo através de fios de seda. E, assim, elas iniciam a fase de crisárida ou pupa. Esses nomes são os nomes da estrutura que envolve a lagarta. Durante essa fase, as lagartas não se alimentam ou realizam muitas ações. Elas sobrevivem apenas da reserva nutritiva de quando ainda era uma larva ou lagarta. Essa fase pode durar de uma a três semanas. Quando essa fase está completa, a crisárida se quebra e a borboleta finalmente sai dessa estrutura em sua forma adulta. A quarta e a última fase dessa metamorfose, dessas mudanças, é a fase adulta. Nessa fase, a borboleta já pode voar e se reproduzir. Reprodução é, basicamente, a função principal de uma borboleta adulta. A sua alimentação é, basicamente, de substâncias na forma líquida, como água e frutas de decomposição. O seu tempo de vida pode ser bem curto, indo de cinco dias a um ano. Bom, essas são todas as fases da metamorfose da borboleta. Espero que tenha ficado tudo bem claro e a gente se vê na próxima. Obrigado por assistir.